Música Eu quero, de novo beijo salmo de um recorto Do jeito que você faz o carinhão Por isso eu quero o seu recorto Eu quero, de novo beijo salmo de um recorto Do jeito que você faz o carinhão Por isso eu quero o seu recorto Eu quero, de novo beijo salmo de um recorto Do jeito que você faz o carinhão Por isso eu quero, de novo beijo salmo de um recorto Do jeito que você faz o carinhão Por isso eu quero, de novo beijo salmo de um recorto Do jeito que você faz o carinhão Por isso eu quero, de novo beijo salmo de um recorto Do jeito que você faz o carinhão Por isso eu quero, de novo beijo salmo de um recorto Do jeito que você faz o carinhão Por isso eu quero, de novo beijo salmo de um recorto Do jeito que você faz o carinhão de um recorto Do jeito que você faz o carinhão de um recorto Do jeito que você faz o carinhão de um recorto Do jeito que você faz o carinhão de um recorto Do jeito que você faz o carinhão de um recorto Do jeito que você faz o carinhão de um recorto Eu me esqueci, não sei se você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar Eu fiz o seu braço no fim Hoje eu quero te ver pra me entregar Eu quero um beijo seu, muito gostoso Do jeito que você faz carinhoso E nesse eu quero o seu amor por mim Eu quero um cheiro de amor que vem chegando Pra todo o seu corpo só quero Eu quero